Ah, o cara vai perder porque tá metendo a fanfic do Travado, mano. O cara vai ganhar, o cara vai ganhar. Fica no gás. Eu tô travado, eu tô travado, eu não sei onde é que tá os caras. Ah, eu tô travado, mano. Eu tô travado! Eu tô travado!